Música Eu boto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo por e mando embora Tem prisioneiro inocente No mundo numa prisão Tem o caçógo em tranqueira E o pioneiro em Juião Os pioneiro inocente Eu arranjo advogado Minha sogra em tranqueira Eu tô de raço dobrado E os pioneiro em Juião Todas as mesas estão quebradas Olha ali a galera dançada Bahia, Rua e Barbosa É o Rio Grande, eu chego Em Minas, eu, Juscelino de São Paulo Eu me orgulho Bahia, Nodão, Nascimento O caúcha, eu me mais coxinha Onde está ninguém com festa E a mulher é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de vento Pra fazer outra Brasília Tá difícil, hein? Faz outra Brasília que tá difícil No estado de Goiás Meu pacote está mandando E o primeiro em Brasília É o soberano O ribbida, viola, balançando É o chego do ano Com fazia retirada Despedido o palestão Mateus que já foi embora Que Goiás está fechando Que Que Goiás É o goido Quando sta a a했다 Que Goiás está fechando Um bezerr Obrigado.